Vou fazer aqui uma breve contato com vocês. Hoje está menos barulho do que ontem. Para dizer, eu recebi o vice-primeiro-ministro, o chanceler Edmondo Rajinastro da Albânia. Nós celebramos 50 anos de relações diplomáticas, mas durante muitos anos tínhamos pouco contato. Agora, com a criação de uma embaixada da Albânia aqui em Brasília, está conosco a embaixadora Tatiana, aqui, e a abertura de uma embaixada do Brasil em Tirana, também está aqui o nosso embaixador, o Dacia Berim. Temos a oportunidade de intensificar esse relacionamento. E essa visita pode ser considerada uma visita histórica, porque ela contribui para estabelecer todo um marco jurídico de cooperação. Nós assinamos um acordo que estabelece consultas políticas de alto nível entre as duas chancelarias, um acordo de cooperação econômica, um acordo de dispensa de vistos. Passaportes facilitará o contato entre as duas sociedades e também um acordo de cooperação entre as academias diplomáticas. E há muito interesse da Albânia aqui na nossa tradição, do Instituto Rio Branco, nossa tradição diplomática. E agora o Brasil também, com uma presença crescente na região dos Balcãs. Temos apenas dois países nos Balcãs, onde não temos embaixada residente, são Montenegro e Macedônia. Todos os demais, nós temos uma presença, desde a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Albânia, Grécia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Sérvia, obviamente, e posso ter esquecido algum... Enfim, é uma região que se democratiza, que encontra estabilidade e se integra cada vez mais nas suas sub-regiões, enfim, com contatos, alguns deles virando membros da União Europeia, também contatos estreitos com outro polo dinâmico, que é a Turquia. Então, nós vemos muitas oportunidades de intensificação do relacionamento. O chanceler vai a São Paulo e traz uma missão empresarial, vai ter contatos empresariais também. E o nosso desejo é que, no próximo ano, quando a Albânia celebra 100 anos de recuperação da sua independência, nós possamos celebrar também avanços na nossa relação política, econômica, comercial, cultural. A embaixadora da Albânia aqui é uma especialista em cultura, ex-embaixadora na Unesco e amiga do grande escritor Ismael Kadaré. Há muito o que descobrir sobre a Albânia, fiquei muito feliz com essa visita do meu colega. Obrigado, António. Eu gostaria de dizer que essa é uma visita histórica e uma oportunidade também para o meu país para abrir uma nova página na relação com o Brasil. Nós tivemos relações diplomáticas durante os últimos 50 anos, mas apenas nos últimos dois anos estamos preparando por todo o tempo. Nós já fizemos quatro acordos hoje, há tantos outros em linha, e estou bem certeza de que nós compartilhamos juntos o mesmo compreendimento de que nós temos que dar outra dinâmica para as relações entre a Albânia e o Brasil at all levels, at all values, at the bilateral level, strengthen our political cooperation, coordination, multilateral level, coordinate better in multilateral organizations. We highly appreciate what Brazil is doing as a peaceful, emerging power, creating a lot of contribution, providing a lot of contribution to the development in the world, to the solution of important problems that concern humanity. We have also identified today many areas where we will take concrete steps, concrete action to produce results which are going to be beneficial for both of our countries. I am so pleased and I want to thank once again, now my dear friend Antonio, on this excellent welcoming of myself and my delegation. And I have extended to him an invitation to visit Albania, which he accepted and we will try to organize it the next year, which coincides with the 100th anniversary of Albania's independence. So once again, thank you very much, dear Antonio. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. Okay.